Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Não esquece o like, se inscreve aqui embaixo e bora pra mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, vamos abrir todos os presentes que a Lili veio de aniversário. Ela ganhou bastante presente da família. E eu esqueci de fazer a abertura, por isso que eu tô fazendo agora. A gente abriu lá na casa da minha mãe, no sítio. A gente vai mostrar tudinho pra vocês, então bora acompanhar. Gente, agora a Lili vai abrir todos os presentes que ela ganhou de aniversário. Calma. Pronto, já tirei. Agora vai dando os presentes, a tia Paula é de pé. Vamos abrindo. Dá o seu, tia Paula, pra ela. Qual que é? Ó, ó a da tia Paula. Ó a da tia Paula. Abre o da tia Paula primeiro, pra ver o que é. Abre. Qual que você quer abrir primeiro? Pega. Qual que você quer abrir primeiro? Esse? Deixa eu ajudar ela a abrir, meu. Grava aqui. Ela tá envergonhada. Abre o maior. Abre o maior. Vamos abrir. Vai, um por vez. Vamos abrir esse daqui. Vamos abrir? Esse é o da tia Paula. Deixa eu ajudar. Tô velho, tô muito bonita. Tô velho. 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 É a da tia Paula, tá? Essa aí já tá no serviço de avião. Tia Paula. Nossa. Que linda. Que linda. Ei. Olha aí que são da mamãe. Você cuidar dos seus pacientes. Que linda. Você gostou? Quando a mamãe e o papai tiram a doença da adição, os amigos... Olha lá, agora dá pra você cuidar da gente, hein? É que essa história... Vamos abrir o outro, depois a gente brinca. Vamos abrir o outro. Vamos abrir tudo, aí depois você brinca com esse. Deixa ali no cantinho. Vamos abrir o outro. Deixa aqui. Vamos abrir o outro. O outro agora. Esse aqui é o... Como é o nome dele? Geraldo? Do seu Luiz. Esse aqui é do seu Luiz, tá? Tem dois do seu Luiz. É dois do seu Luiz. Vou tirar a foto. Peraí, vou mandar pro seu Luiz. Já comprou? Já. Comprou lá no Verga. Vou tirar a foto, pra eu mandar pro seu Luiz. Vou pegar. O que você fala? Eu já sei. Será que é? Nossa! Mostra aqui, Lili, pra eu tirar foto? Você gostou? Gostou desse? Pega o outro do seu Luiz. Esse é do seu Luiz também? Esse aqui é do seu Luiz também, tá? Adivinha. É do seu Luiz japonês, Lili. Ela já sabe. É, novelinha japonês. Olha! Que linda! Põe aqui, pra vovó tirar foto. É uma sorveteria. Que linda, pra vovó ver, pra botar o seu Luiz. Olha! Olha que lindo! Você gostou? Isso aqui é o nosso, né amor? Vamos deixar esse buruji. Esse aqui é o Leão, olha o seu Luiz. Uhum. Deixa eu dar a roupa, é melhor que eu não quero. O Leão tá aí, cadê? Deve sair também. De quem é esse? Esse é meu. E esse aqui também, da sacola verde. É a roupa igual o Leão. Da Maru. É, põe ele lá, pra tirar foto. Vem ver o da vovó Neide. Tem que dar aquela vó simbete também. Um, dois, três. Olha! Olha aqui, pra mamãe filmar, Lili. Traz aqui. Uma espadinha. Uma espadinha, ó. Uma amarela e uma roxinha. Tem que pra dar os ovos pra adoção. Cuidado que é bem. Coloca embaixo, pra não... Olha aqui, ó. Pode chamar a vó de leiteiro, pra dar a vó de leiteiro. Você gostou? Não, Maria vai ter que... Pega aquele leiteiro. Marisa, Maria, pega a vó de leiteiro. Essa é a vó de leiteiro. Essa aí a vó deu também pra você, ó. Esse aqui também é da vó Neide, tá? Tá aberta que eu tirei essa vózinha. O Neideiro. Olha! Olha! O Neideiro, que pequeno! Tem uma roupa do Nick pequeno. Guarda lá, pra você vestir depois. Gente, um pequeno pause aqui neste vídeo, só pra te lembrar. Se você não acompanhou o vídeo do aniversário da Lili, que tá muito legal. A gente foi no restaurante temático com o leão e tudo. Eu vou deixar o card aqui, ó, pra vocês lá e conferirem. Guarda o presente da Bisa. Esse aqui é o da Bisa, mostra no vídeo. Vira aqui. Mostra aqui pro pessoal. Depois tira a foto com tudo. Esse aqui é do papai e da mamãe, tá bom? É da de doente. Esse aí ela não vai entender. Vai ter que montar primeiro. Ah, uma casinha. Que isso, Lili? Olha! Patinete! Patinete do unicórnio. Olha! Olha! Que legal! Pra você passear! Gostou? É rosa! É, ela tá gostando de... Coloca ali, ó. Vai no chão aqui, ó. Olha a do vovô e outra vovó. Isso, deixa aí. Vai aí! Deixa o grandão por último. Não, deixa eu andar por último. Volta o meu, volta o meu. É, deixa o grandão por último. Olha o do cano aí. Olha o do cano aí. Dois dinheiros de pau mil reais. Esse daqui é o seu? Pode dar pra mim. Eu aceito. Gente, meu foi muito caro. Boa! Ah, esse aqui é meu. Esse é meu. Esse aqui é do titio Gui. Esse é meu, é meu. Aí eu fui muito longe pra comprar. Esse é meu. É roupa, né? Olha! Tem roupa aí. Roupa da lojinha. Roupa da lojinha. Original, Lili. Tá que feia. Lili disse que eu brotei, eu tenho pra sair. Olha, Lili, olha que demais, ó. Olha! Que linda! Nossa! Que linda! Que fofinha! Que fofinha! Olha que linda! Os pais preferem roupa, né? As crianças preferem brinquedo, né? Olha lá, Nath. Vê, você não sou mais o meu. Você não sou mais o meu. Olha que linda! Não, Martê, sabia? O Paula, ela gosta da sua mulher aqui mesmo. Põe ali. Põe lá. Acho que ela quer fazer xixi. Não quer não, Lili? Quer fazer xixi, Lili? Quer fazer xixi? Vamos tirar foto depois, peraí. Tem esse também. Põe lá. Quer no banheiro? Agora é o grandão, hein? Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um. É um vestido, né? Tem mais um conjuntinho também. Tem mais um vestido, né? Olha que linda! Olha que linda! Luzinha! Vamos abrir? Esse aqui é do meu roupa ou não? Eu não sei como que é essa, Medina. É a roupa ou não. Cadê a roupa? Olha lá, Lili! Olha aqui! Será que é isso? É muito grande, hein? Peraí, Meizinho. Peraí, Meizinho. Meu Deus! Nossa, é maior que ela! Ela fala? 30! Nossa! É 70! É 70! Escuta, escuta! O que é? Eu não quero nada! Ah! Que lindo! Olha, você gostou? Falou obrigada pra todo mundo! Falou obrigada, pessoal! Quero ouvir falar! Fala, Lili! Tá com vergonha? Fala, Lili! Obrigado, pessoal! Então você não vai ganhar mais presente! Ih, vou levar embora então! Vou tirar pra vocês! Fala obrigada, pessoal! Tá com vergonha, filha? Tanto brinquedo que ela não sabe nem qual que ela brinca! Dá um beijo, hein, avó! Dá um beijo! Dá um beijo! Dá um beijo! Ah! Elas ficam só brinca já com vergonha! É! Com vergonha! É! Você quer abrir? Qual que você quer abrir primeiro? É o meu favorito! Ah! Esse é o seu favorito? Quer abrir? Fala assim, Lili! É claro que ela vai ficar louco! Tem que vergonha! Não vai ficar louco! É o seu favorito! É o seu favorito! Parece um calo agora! O Paul não se acha! Tá achando! Né? Tá achando! Tá achando! É! A senha! O favorito! não, tá tudo certo, né tá estranho só falta, tá faltando se ele tiver aquela peça ali atrás o eixo de centraliza é, vamos ver, vamos ver ela desmontar aqui eu mostro pra vocês, mas ele tá animado ela tá ali em cima, ó só de olho gente, cheguei aqui em casa pra mostrar pra vocês o outro presente que a gente deu pra ela porém, como a gente teve que trocar porque veio peça faltando eu vou mostrar aqui pra vocês um dos presentes que a gente deu pra ela que ela mais amou, assim, sem querer me gabar, ela tá apaixonada nesse patinete olha que fofura, gente, o patinete todo pink, do jeito que ela gosta e é de unicórnio, e ela amou, ela bota os bonequinhos aqui dela e leva pra lá, leva pra cá ela ainda não sabe andar direito, direito mas ela se vira aqui e ela gostou bastante sério, ela amou demais espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, tá gente? aqui do lado eu vou deixar o último vídeo que saiu no canal aqui embaixo tem uma playlist com vários vlogs e caso você não seja inscrito ainda no canal é só clicar aqui na minha fotinha, ó, vai ter um botão pra você se inscrever, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo, tchau!